Manipulado música, turbulência dentro zona O pepo não cabe com essa Você sabe claro quem é conosco? Um grupo fodido Pode chamar no... Yeah! Terroristas! A mim no meu bairro é um turista Bota chão em lã de riba Lã de riba, lã em cima Mister lã de riba Nosso lã de riba, lã de riba Lã em cima Vim de um flávio na minha casa É minha convidada ou não Meu amor papá Vim de tinta na boa mesa Tá com medo do irmão É minha comida 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 Lã de riba, lã de riba Lã de riba, lã de riba Lã de riba Lã de riba, lã de riba Lã de riba, lã de riba É meu chefe Você sabe claro, louco Eu nunca me esclarei Um gênero A mim tá mandando a raposia Estou por casa Até pegou, tá põe na yasca Também vou lá pra somada Tá tão bom na rocha A mim tá tem conta Do minha boca A mim tá me esclarei Minha mulher Lá derriba, lá derriba, lá na topo Mista lá derriba, lá derriba, lá na topo Muita chão lá em cima, lá em cima, lá na topo A missa lá derriba, yo, lá derriba Tenho dinheiro quem pode comprar tudo Tenho dinheiro quem só compra e um avião Vou saber claro, a missa, gobe, cumpra milha Sou de meu, compor meu nome Vou saber claro, eu Muita tentativa na minha vida, não Lá derriba, lá na topo É a hora que eu creio Almoço, a quantidade que eu creio Minta vir e sai Coi derriba Cabo a vontade A cama é mais grande que o carro Tenho dinheiro quem pode comprar Tenho dinheiro quem pode comprar Tenho dinheiro quem pode comprar A minha desgraçou-me Desgraçou-me Eu não te dibutiu, eu fando medo Eu tô muito bom Come on, man Puta tentativa na minha vida, na minha vida Lá em cima Puta tentativa na minha vida Não busca na minha vida Está na minha vida, na minha vida Lá em cima Moram bomba branco, tabu a riba Não, 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 não Busca tampou de caminão A minha imparável A minha, hum, imortal A minha, hum, não A minha, hum, não A minha tem alguma coisa que te dá que tá normal Brrrrra Te disparou na boca Diz a pala e chô Mantarra já bubocca Tarranca buguela Também um cicerinho Nesmar, a minha, hum, tudo errou Escaflou A minha tem fica mori Boa bomba do sombra Boa te chão leve e riba E riba Tchau 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 Tchau